Palavras do Senhor Ajuda hoje alguém Muitos da vida cansado estão procurando teu auxílio Ainda que seja um pequeno favor, ajuda com todo amor Quantas vezes você já ajudou alguém que está passando necessidade Ajuda o próximo que não tem, que o teu grau é lá nos seus Ajuda, ajuda hoje alguém Ajuda hoje alguém Não seja duro com teu irmão Ajuda nos momentos difíceis É Deus que está mandando Ajuda hoje alguém Quando alguém precisa da sua ajuda Olhe para ele e não lhe ignore Às vezes é Jesus testando o seu coração Muitos têm carga pesada de nós que precisam desabafar Muitos procuram obter a salvação e aguardam palavras de amor Ajuda, 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 ajuda O teu irmão Ajuda, 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 ajuda Palavras do Senhor Ajuda, 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 ajuda Ajuda hoje alguém Ajuda o seco, ajuda os mendigos Não necessito É hoje, ajuda e só tem É hoje, é hoje É hoje É hoje Ajuda Ajuda É hoje Ajuda 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 therapists Ajuda éner Unlike É hoje, me ajuda em salto É hoje, me ajuda em salto Jura o teu irmão, o teu irmão É hoje, me ajuda em salto Jura o teu irmão